Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno gravando mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai assistir um jogo não muito convencional, são decks que eram famosos quando? 2019, 2018, por aí. E aí, espero que vocês gostem, né? Sempre bom ver um deck desses jogando de novo, decks que, enfim, deixam a saudade por ali, né? A gente vai ver um Mech contra um Orkust. E antes da gente ir pro vídeo, falando aqui da nossa querida pastinha do Danilo, lá da MIP Cards, é um site super confiável, super legal, onde você cria uma lojinha virtual e você pode criar sets, vender abulsos e lá tem o nome da carta, idioma, estado de conservação. Vou deixar o link na descrição pra pasta dele pra vocês darem uma olhada, beleza? Então bora lá pro vídeo. A gente vai ver aqui, bem, o Willy Breezy, tem 800 de hate, contra o Neo Hawkeye, de 1.010 de hate. Então a gente já vê aqui a mão que é um invoque de Mech, né? Com o Dragoon, contra um Orkust com o Zodíquio. Parece bem legal. Vamos ver aqui como é que é. Então ele vai começar aqui, fazendo o Girson. Girson que envia um Orkust, ou World Legacy, quando é normal, ou Special. E se você não controla mais monstros, né? Lalalalalala... Ah, se você não controla outros monstros, você dá Summon de um Token pra galada do campo. E aqui ele sozinho vira uma Galateia, né? E aí fez o Incaribo. Fez a Galateia. Galateia, ah, dois Efet Monstros, incluindo o Orkust, então ele faz o Incaribo antes. Daí fez Nightmare, vai aumentar o ataque da Galateia. Vai enviar a Wandi. A Wandi se banha pra trazer o Nightmare. E aí ele tá fazendo diferente, né, cara? Deu a Galateia primeiro, pra pegar o Frustrated Return, beleza. Aí vai dar Return, descartar o Nightmare, comprar duas cartas. E aí vai setar duas e passar. Então vamos lá. Aquele que, enfim, eu assisti muito o Orkust e não cheguei a jogar com o Orkust na época que ele tava Tair 1. Eu tava já enjoado de tanto ver ele. Joguei em um ou dois torneios. Pra quem me acompanhou nessa época, eu tenho um profile meu de top em Goiânia, lá na página da Cardzone, que era o time que eu participava antigamente. Mas esse... o deck purão de Orkust com o Sky Striker, etc, eu tava jogando de outra coisa na época. E aí eu acho que aqui ele poderia ter dado o Wandi, banido aqui, trazido de volta o Nightmare, ficaria Galateia e Nightmare aqui. Daí ele daria a Galateia, voltava o Wandi pro deck, pegava a Return mesmo. Não sei se eu pegaria a Return, eu pegaria a Babel, na verdade. Que aí, ele teria a ser topado Babel, Galateia e Nightmare aqui. E aí, ele poderia fazer mais um link com o Nightmare e com a Galateia e ele já teria o combo de Orkust todo aqui. Não teria comprado essa crescendo e eu acho que foi o outro Geek's que ele comprou, né? Mas vamos lá. Então, nosso amigo comprou a Corobane e tomou a Antispel aqui, que vai ser um pouquinho chato esse jogo mesmo. Porque vai evitar esse Alastra aqui de resolver. Então, deu Alastra efeito. Não sei se teve necessidade disso, porque como ele já tá com a Antispel aqui, ele pode guardar essa crescendo pra outra coisa, porque agora ele tá completamente vazio. Então, continua aqui. Setou a Duster. Fez o Purple. Vai dar efeito do Purple de se banir e buscar um Mac. Aí pegou a Indie. A Indie, ela se invoca e troca de lugar. Pra quem não conhece os Mac Knights, eles são a seguinte. Se tem duas cartas na mesma coluna, eles podem se invocar nela. Então, é exatamente isso que vocês estão vendo que acontece agora. Às vezes o oponente tem uma carta numa coluna, você coloca uma magia virada na mesma e aí você começa a descer um Mac atrás do outro. O Purple, ele se banha e busca um, o Indigo, ele entra e ele pode, uma vez por turno, no Quick Effect, dar o Mac Knight e trocar de lugar. Então, ele vai se descer, trocar de lugar. Vai descer o Blue também. Vai dar efeito já, já. Também desceu ele. Se ele é normal ou special, você pode adicionar Mac Monsters com nomes diferentes. Igual o número de cards que o oponente tem na coluna dele. No caso, é um. Então, vai pegar aqui Yellow Star, que é a mesma coisa. Todos os Macs tem essa questão das colunas, né? E aí você pode, ele tem o efeito de que você pode banir um Mac do seu cemitério e dar e destruir uma spell track no campo. Então, aqui, vai fazer a Anaconda. Nossa Senhora! Aqui ele poderia ter dado, né? Perfeito, Yellow Star, descido aqui. Banido aqui. Não sei se tem necessidade da antispel, né? Porque a antispel agora ela tá atravando ele. Tá atrapalhando mais o Orkut do que o... Do que o Mac, porque o Mac não precisa mais disso. Então, fez Dragun, deu efeito, estourou a Galatéia. Bateu, bateu. O Guiço tem quanto de ataque? Só conferindo aqui. Zero, zero. O nosso amigo aqui tem no cemitério, né? A Nightmare. Tá crescendo a Galatéia, o Ange. Então, tem todo o follow-up, todo o comeback de Orkust. E vai tentar forçar esse Dragun aqui, que é a única interação que o Mac passou, né? Comprou a Ashe, um pouquinho atrasado. Tô dando uma roda Viper. Deu Kong. Bateu no... Ah, olha só. Esse aqui é legal, esse aqui é legal. Ele deu... Viper e fez o Exide, né? O Exide ele ganha o efeito de banir o bicho depois que ele batalha. Então, ele conseguiu fazer as duas coisas de uma vez. Ele vai forçar o efeito do Dragun e vai ter batalhado com o Exide Monster, né? Então, ele fica aberto pra conseguir fazer museus, de alguma forma. E já força o efeito do Dragun. Mas aqui também eu não sei se eu faria isso, porque... Esse daqui com certeza eu uso o Dinguirso, né? O Dinguirso, ele tem efeito de enviar uma carta do campo pro cemitério sem dar algo. Dessa forma, ele poderia fazer Nightmare, Banir, jogar o Esqueleto, o Esqueleto ele se remove do cemitério, faz a Galateia, ele pode dar efeito da Galateia antes de fazer o Dinguirso. E aí, dá efeito da Galateia, pega Babel, ou pega outra Crescendo, não sei o que ele usa aqui, ou outra Ritern. Daí ele faz o Dinguirso, declara efeito, aí o Dragun vai ter que negar o Dinguirso, senão o Dragun é enviado pro cemitério. Daí ele dava o normal do Blade, podia dar efeito do Blade, comprava uma carta, fazia Javali, Tigre, dava efeito da Tigre, deixava o material, botava o Wipe embaixo dele, daí ele batia com a Tigre no na Anaconda, no Tolkien, enfim, e aí ele teria Drydent ou Zeus pra fazer na Main 2. E como ele já teria forçado o Dragun, ele já saberia o que era na mão dele, que é o Yellow Star, né? Então ele só não saberia o que seria essa carta virada pra baixo. Como é um deck de Mech, não seria uma coisa muito bruta, né? Seria uma Feliz Duster, aquela espelho que traz a Memory, né? Que traz o Mech Knight do deck. No pior dos casos, poderia ser a Trap Contínua, que invoca um Mech, um level 5, o maior monstro do seu cemitério. E aí ela tem um efeito extra, né? Vou mostrar aqui. Mech Knight Secret, alguma coisa assim. É essa aqui. O World of Legacy Secret. Você, quando ela é ativada, você dá um level 5, o maior do seu cemitério da Especial Summon, e quando ela sai do Campo Extranor, beleza. Você nega qualquer monstro do seu oponente que ativa na mesma coluna que o Mech Knight que você controla. O que você pode fazer, então? Pra você não tomar esse risco do Zeus, você poderia... Ele, né? Poderia ter feito tudo isso que eu falei, e ele passaria de Dryland ao invés de Zeus. Ele teria Dryland anti-spell. No Grave teria... Crescendo ainda. Teria Wand. Então, ele poderia, inclusive, na Min 2, fazer Laika. Laika dá efeito. Antes do Dryland. Eu vivia um bicho dele, aí dava um Wand, trazia o... O... O Nightmare de volta. Daí, ele fazia outra Galateia. Não sei como é que é extra... É esse extra deck, né? E ele passaria de Galateia e Dryland. Então, vamos lá. Nessa carta não pode... Desilhinho que o card não pode ser destruído em batalha. Ele ainda poderia fazer a Galateia aqui em cima, né? E aí, faria... Um Zu... O... O Exige, a Dryland, aqui embaixo, pra proteger a própria Galateia. E aí, eu acho que seria essa a jogada. E aí, ele poderia também... Indo mais além, né? Porque eu acho que, aqui, ele poderia ter feito bastante coisa. Eu acho que o que ele vai fazer agora, na Min 2, mas poderia ser uma jogada muito mais grandiosa que essa, né? Ele poderia fazer... Efeito da Galateia. Que, caso ele não tenha feito na Min 1. Setar o Babel, dava Dryland, estourava a Antispel, virava o Babel pra cima. E aí, ele teria feito no tom do oponente, ele teria Skeleton e... Aliás, você daria um Ande, né? Eu viveria o Skeleton. Você teria Skeleton e Jim Gerson pra jogar no tom do oponente. Então, você passaria... Ele passaria de Galateia, Dryland, Babel, com o Skeleton e... Com o Skeleton com o Jim Gerson ser tupado. Mais uma que ele não conheceria, que dá mal, porque ele teria comprado uma com Blade. Ash e Gerson. Então... Bastante coisa que ele poderia ter feito, né? Pra mim que joguei a época desses dois decks aí. E aí, vamos lá. Ele fez Nightmare, jogou Skeleton. Vai fazer... Galateia, vai dar efeito, vai botar um Nightmare. Vai fazer a Return, que ele não vai conseguir ativar. Aí... Fez o Jim Gerson, vai enviar aqui o Dragun. Fez um Ande, trouxe o Skeleton, e passou. Cara, isso é pra gente ver como é que assim... Até um deck que é Tair 2, ele pode fazer alguma coisa legal, mas... Ele não fez absolutamente nada disso. Então, ele vai tomar essa pena aqui agora. Horrorosa. Esse Purko vai voltar, e... O jogo vai ser outra coisa completamente diferente. Então, vamos ver aqui. Então, fez a... A Dusty. Deu o efeito aqui do... Do Jim Gerson, né? Que ele tem aqui, ó. Beleza. Tá, protegiu. Mas eu acho que ainda continua a lição, né? Tá travando... A Antispel tá travando o pote dele agora esse turno, né? Então, sentou o Prosperity, vai fazer o Yellow Star. Talvez ele pudesse ter esperado também, ele poderia ter feito. Olha só como é que são as coisas. Não fazer essa pena. Ele sabe que tá atrás. Ele poderia fazer... É... Setado? Setado não. Voltava o Pumple, fazia o Yellow, dava efeito do Yellow no Jim Gerson. O Jim Gerson tirava o material. Aí, falei o Penta, e falei o Pote. E eu acho que ele é muito mais valoura dela. Ele tem mais que no cintere. Ele tem mais que no cintere. Porque ele fez uma conta. Então, tomou aqui o Pumple. Pumple que tem um jogo, pra quem não sabe. O Pumple pode só se banhar, resolvendo esse jogo. E aí, fez muito fácil. Fez o Borrell Sword com a... Que jogo estranho, cara. Até que tá ligando o jogo. Ah, mas assim... Não era pra ele ter perdido o jogo. O Zou Arcush. É um deck assim. Não sei o quão relevante ele é, o quão wrong ele é. Mas com toda aquela jogada que eu falei antes, não era pra ele ter perdido. Ele passaria... Como eu falei antes, né? Acho que eu falei bastante coisa. Você pode voltar lá atrás. Mas ele passaria de Galatéia, Drydent, Babel e... É isso. Galatéia, Drydent e Babel. E outra crescendo, não sei. Ah, não. Galatéia, Drydent e Babel. Quant spell ativa. Não, quant spell... Não, é. Sim, sim. Ele estaria com... Sem carta no campo, né? Teria matado o Dragoon. Teria... Dado Drydent em um desses dois. Teria um bicho a menos no campo. Teria Drydent pra ele não tomar esse Borrell Estranho aqui. Teria Galatéia aqui. Um bicho aqui. Cara, teria sido um jogo completamente diferente. Ele teria dado Drydent na... Nesse bichinho aqui no Yellow Star. Enfim. Poderia ter... E ele poderia... Na pena... Que provavelmente seria a pena que ele ativaria, né? Pra não tomar o Babel. Davin Chin, Skeleton. Fazia um bicho e um bicho dele do campo. Então... É muito, muito, muito difícil ele ter formado esse bicho. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desses comentários todos. Muito legal ver um deck diferente aqui nas mesas altas, né? Mas é isso. Me conta aqui nos comentários o que você acha desse deck diferente, né? Nunca vi um acústico azul. Nunca vi essa combinação. E é isso, galera. Valeu.